Três bandidos morreram durante um tiroteio com policiais da rota. Os suspeitos roubaram o carro e cometeram vários crimes. Quando a polícia chegou, eles atiraram. Veja o que aconteceu. Dona Tânia entrou em desespero quando soube da morte do filho. Meu Deus, pra que ele foi fazer isso? Ele não tinha precisão, Deus. Ele não tinha precisão de roubar. Ele não tinha. Ele não tinha. Pra que esses rapazes vão chamar ele lá em casa? O filho dela, Riquelme dos Santos Silva, de 19 anos, e mais dois suspeitos, foram mortos a tiros por policiais da rota, na noite desta quarta-feira, na Rua do Sol, em São Mateus, zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, os suspeitos roubaram o carro e, na sequência, usaram o veículo para praticar outros assaltos pela região. Policiais que patrulhavam a área desconfiaram e pediram para que o motorista estacionasse. Mas os três desceram atirando e acabaram baleados. O carro roubado pelos suspeitos foi devolvido ao dono, que não quis gravar a entrevista. O tiroteio aconteceu próximo de onde um cabo da PM foi baleado e morto na tarde desta terça-feira. O cabo, Márcio Antônio de Freitas Maia, aparece em pé, ao lado da moto dele. O ladrão se aproxima, à direita do vídeo, e aponta uma arma. Quando o PM ameaça colocar a mão por baixo da blusa, o bandido começa a disparar. O policial sai correndo. O criminoso vai atrás, sempre atirando. O cabo não resistiu aos ferimentos. Durante a troca de tiros desta quarta-feira, nenhum PM ficou ferido. Os nomes e as idades dos outros dois suspeitos mortos não foram divulgados. Riquelme, segundo a mãe, não tinha passagens pela polícia. Fazer o que? A gente dá conselho para os filhos, os filhos não escutam as mães, quem sofre é a gente. Só a gente que sofre, agora não tem mais o que fazer.